Vão drones na área, beleza pessoal? Já começo agradecendo muito pessoal, a todos os inscritos do meu canal. Pessoal, se não fosse a inscrição de vocês aí no canal, se não fosse o like que vocês dão aí nos meus vídeos aí e os comentários que vocês postam aí, com certeza esse canal não existiria. O canal, ele não é meu, ele é nosso. Então, cada um de vocês que aí assiste os vídeos do Pavão Drones, faz valer a pena a gente estar fazendo novos vídeos, novos voos, novas conquistas aí pra frente. E é por isso mesmo que hoje eu vou estar lançando uma sequência diferente do que eu costumo vir lançando. Vai continuar os vídeos de voos com drone? Vai sim pessoal. Vai continuar os vídeos de informações sobre o Firme X8? Vai sim, tá pessoal. Quero já adiantando, pedir desculpa pra alguns inscritos que talvez não gostem desse tipo de vídeo que eu vou fazendo aqui. Mas, alguns outros inscritos do meu canal estão me solicitando a... Eu estar ensinando o pouco que eu sei a como editar vídeos, certo? Pra esses inscritos estarem postando também no seu canal, pra estar postando nas suas redes sociais, ou pra estar juntando, fazendo aquele arquivo bacana e guardando como memória. Tá pessoal? Então já adianto, antes de começar o meu vídeo, os voos de drone vai continuar, beleza pessoal? Pelo menos um por semana aí, ó. Informações sobre drone vai continuar, tá pessoal? Mas, é por respeito aos meus inscritos, que eu comecei essa sequência aqui. Vou começar, né? Essa sequência de vídeos ensinando a editar vídeos que vocês gravam com o seu drone, com o seu celular, ou seja lá como que for. Beleza? Acredito que esse vídeo vai ajudar bastante pessoas. Por isso que eu estou fazendo essa sequência. Vamos lá galerinha. Hoje o nosso primeiro vídeo vai ser simples. Vamos fazer vídeos pequenos pra não ficar aquela coisa enjoativa, né? Várias sequências de várias coisas pra gente estar aprendendo. Hoje o primeiro vai ser como colocar objetos dentro da cena do vídeo. Beleza? O objeto pode ser qualquer coisa. Hoje nós vamos usar aqui uma setinha. Certo? Você quer botar uma setinha pra determinar um local ou outro. Então, nós vamos estar botando esse objeto hoje na cena. Como nós vamos fazer? Eu vou ensinar aqui um jeito bem simples, bem prático, nada burocrático. Primeira coisa, você tem que ter um arquivo. Olha aqui, eu tenho dois arquivos aqui, ó. Duas setas. Uma preta e uma branquinha. Uma preta e uma vermelha, né? Você pode ver que todas as duas, elas não têm fundo. O fundo é transparente. Pra você não precisar fazer esse tipo de edição, se você não quiser fazer, como você faz? Você vem aqui no Google, certo? O famoso novo pai dos burros, né? Você coloca aqui, ó. Seta PNG. No caso, nós não queremos colocar uma seta, né? Se você quiser outra coisa, você vai procurar. Certo? Então, aqui eu fiz o download desse arquivo aqui, a setinha vermelha. E dessa setinha preta aqui. Elas já estão feitas pra mim. Então, é só fazer o download dessas duas imagens e usá-las. Como eu vou usar? Eu tô usando aqui no Oneshare Filmora, certo? É o programinha que eu uso. Programinha muito bacana, certo? Essa aqui é a interface dele. Vamos lá. Vamos começar a editar o nosso vídeo. Primeiro eu vou aqui, ó. Importar. Importar o quê? Aquilo. Os vídeos, as fotos que eu quero editar no meu trabalho. Importar Arquivos de Mídia. Tá na área de trabalho já, né? Eu já deixei propriamente dito ali, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse videozinho pequenininho. E vou usar a setinha vermelha que eu costumo usar. Certo? Selecionei os dois. Vou colocar pra abrir. Ele vai abrir e vai importar aqui pra minha área de trabalho aqui do Oneshare Filmora. Primeira coisa que eu coloco. Eu vou apertar aqui pra dissecionar os dois de vez. Vou clicar com o mouse aqui em cima do vídeo que eu quero e arrastar pra baixo. Ou senão eu posso apertar naquele maisinho. Beleza? O vídeo tá aqui carregando. Agora eu vou arrastar a minha imagem. Quer ver como é que ela fica bacana? Ela já tá com o fundo removido. Eu vou arrastar pro ponto aqui do vídeo onde é que eu quero, ó. Aí você vai escolher. Em qual? Aqui na cronometragem do tempo que você quer que esse vídeo fique. Eu vou querer que fique aqui assim, ó. Certo? Aí ele vai abrir aqui, ó. O arquivo pra mim vai trabalhar com essa foto aqui. Tá vendo que ela tá aqui, ó. O fundo removido só tá acendo. Aqui você vai trabalhar o tamanho dela. Você vai editar aqui, ó. Quero ela bem pequenininha aqui, ó. Apontando aqui em cima dessa casa aqui, ó. Pronto. Tá pronto o meu arquivo. Agora eu vou dar aqui um play no vídeo. Vocês vão ver como é que fica. Quer ver? Olha lá. De um play no vídeo. E no ponto determinado que eu determinei, a imagenzinha vai aparecer lá, mostrando a casa que eu queria mostrar pelo certo tempo que eu queria mostrar. Ah, Pavão, mas ficou muito pouco tempo essa imagem aí. Não tem problema. Vamos parar o vídeo aqui. Você vem aqui, ó. Você estica o tanto que você quer, ó. Tá vendo? O tanto tempo que você quer. Eu quero que fique aqui 13 segundos. Vai ficar 13 segundos a imagem. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Ele tá mostrando basicamente aqui como colocar objetos. Vamos fazer uma proposta aqui. Vou estar lançando vídeo após vídeo. Talvez você quer lançar uma imagem diferente e você não ache essa imagem na internet. Pavão, como é que eu faço para fazer um arquivo PNG? Pessoal, vamos estar fazendo assim. Se esse vídeo aqui que eu tô lançando aqui chegar a 100 likes, certo? 100 likes, vou fazer o próximo vídeo mostrando como criar um arquivo PNG. Beleza? Valeu, galerinha? Então, dá o like aí. E nós vamos continuar com essa sequência de vídeos pós-vídeos. Mostrando como é que coloca aquele esquema que eu faço só as informações do vídeo aqui em cima. Aqui, ó. Você quer usar duas telas. Então, ó. Compartilha esse vídeo ao máximo aí para a gente estar chegando a 100 likes logo que eu já vou estar lançando o próximo vídeo. E a galerinha que gosta aí de vídeos de drone, pessoal, não vai parar o vídeo de drone. O vídeo de drone vai continuar a mesma coisa. Os voos de drone, informações de drone, pelo menos dois vídeos, no mínimo um vídeo por semana no canal. Beleza, pessoal? Isso aqui é só para aquelas pessoas que estão necessitando dessas informações. Então, gostou do vídeo? Dá o like. Quer deixar comentários de próximos vídeos de edição? Bota aí nos comentários. Mas só vou fazer o próximo vídeo se esse vídeo chegar sem like. Valeu, galerinha. Grande abraço. Até a próxima. Pavão Drone. Sempre aí ajudando a galera a produzir os seus vídeos, a voar com o seu drone, a ter informações sobre drone e informações sobre tudo. Valeu, galerinha. Grande abraço. Tchau.